E não importa o que de mim se diga Viva a sua vida, que eu vivo a minha Que só é uma e desfruta o momento Que o tempo se acaba e pra trás não vira Bebendo, fumando e fazendo Sigo embrazando no baile todo dia Já virou Joga a mão pra cima, joga a mãozinha pra cima Só quem tá feliz e derramou Sai do chão, sai do chão, tira o pé do chão e diz Eu vou dar pt na festa Viva a sua vida, hoje vai dar merda E eu vou dar pt na festa Viva a sua vida, hoje vai dar merda Se tá na onda, joga a mão pra cima Vem tocar e plantar com as amigas Me falaram que tu és santinha E embrazou E a vodka já derramou E derramou E já não quer mais falar de amor E eu vou dar pt na festa Vira do tequila Tira o pé do chão, tira o pé do chão, tira o pé do chão O sol é um ai, desfruta o momento Que o tempo se acaba Arrocha, mamãe, arrocha Bebendo, fumando e fazendo Sigo embrazando no baile da santinha E já virou E derramou Mó pra cima Mó pra cima Mó pra cima Sete o chão, salvador Um, dois, três E eu vou dar pt na festa E eu vou dar pt na festa Vira do tequila Hoje vai dar pt na festa E eu vou dar pt na festa Arrocha, mamãe, arrocha E eu vou dar pt na festa Vira do tequila Hoje vai dar pt na festa E eu vou dar pt na festa Quem gostou faz o L, faz o L E pra ficar bonito junto o dois e faz o W